Desde a minha infância que os videojogos fazem parte de mim. Desde o Spectrum ZX, a PlayStation 4, que os jogos têm sido o meu refúgio onde descubro novos mundos e novas personagens, onde sou quem eu quiser. Graças a esta indústria e aos seus criadores de jogos, tenho aprendido e desfrutado horas sem fim e espero continuar a fazê-lo. Especialmente hoje, que sinto que faço parte e ajudo a construir a indústria, formando dezenas de jovens em potenciais criadores de videojogos. Aqui na Universidade Europeia, no IAD, a Escola Criativa, estamos à tua espera. Quero ver que mundos, que histórias e que jogos do futuro tu vais criar. Quero ver e quero jogar. Até já.